galera, galerosa, galerosa, prepara galera, galerosa, velho, descobri que é um negócio de muita onda seguinte, na aula anterior a gente trouxe o nosso arquivo, mas não sei se vocês lembram, a ponta baixa ela não atualizou o nosso arquivo do SketchUp, a gente teve que mudar o estilo manualmente aí eu fiquei pensando, por que não estava funcionando, o que aconteceu? por mais que eu tenha salvo, ele sempre estava pegando o arquivo anterior, e aí o que eu pude fazer? como é que eu notei isso? quando eu estava trazendo o meu arquivo, quando eu estava inserindo o curso cafeteria que eu abri aqui ele não estava mostrando a minha opção planta baixa 2, ele estava mostrando aqui na opção de cenas apenas a planta baixa, eu fiquei intrigado, eu não sou aquele cara que estava bom deixar para lá, não que danada é isso, eu fui salver ele agora como um novo arquivo, eu atualizei, eu botei a uma versão segunda dele, então eu trouxe aqui ó, curso cafeteria 2, mandei abrir e observem, ele já veio aqui corretinho, então botão direito, cenas, eu tenho planta baixa 2, aqui salva, então como eu atualizei o mesmo arquivo, botei a mesma cena, ele provavelmente, porque eu já tinha um arquivo vinculado, não permitiu então é interessante que você aí salve com um arquivo diferente, com outro nome, botei 2, 3 aí o pessoal coloca né, projeto final, projeto final, aleluia, projeto amém, glória a Deus, glória a Deus enfim, mudei o nome, deu certo, então botão direito, escala, 1 para 100 e vamos aqui ajustar nossa viewport, beleza? Como eu sempre digo, eu faço o curso, as coisas às vezes acontecem, tá, aqui quando eu estou gravando, coisas que às vezes você nem percebe, até porque é uma situação que eu nunca passei, esse aqui, engraçado né, até porque quando você está gravando você tem que repetir vários processos, então você acaba que fixar mais, e aí eu já estou passando para vocês aí em primeira mão beleza? Estou achando aqui um pouco, não, está exatamente certinho né, tanto é que encaixa perfeitamente a nossa planta baixa e o corte, só vou fazer um ajuste aqui, vou jogar a planta baixa para baixo vou jogar o corte aqui para cima, eu acredito que vai encaixar melhor, como esse corte está grande entrando aqui no meu selo, no meu carimbo, eu posso até fazer um cortezinho dele aqui e posicionar ele aqui, melhor, tá vendo, eu posso fazer um ajuste aqui na minha viewport, arrasto lá para cá o importante obviamente é você representar o seu projeto, beleza? Estão aí ambas as viewports agora o que a gente tem que fazer? A gente vai colocar o nome delas, então você já aprendeu comigo como seria o nome e a gente em seguida vai aprender também sobre como melhorar a visualização desse nosso projeto aqui. Primeira coisa, vamos colocar o nome, então a gente vem aqui na opção de texto beleza? Eu vou dar um clique para poder inserir meu texto o que é que eu vou estar inserindo aqui, vocês já sabem planta baixa escala 1 para 100 a gente não está visualizando, está muito pequeno, então eu vou selecionar tudo eu estou pressionando shift e setinha para o lado veio na opção de estilo de texto e se você observar aqui, deve estar muito pequeno tamanho 2, tá? Então vamos botar aqui um 18 pronto, agora eu já consegui visualizar melhor, tá vendo? então eu vou mudar aqui, não está um negócio tão legal, não está tão agradável então vamos aqui, planta baixa pronto, ó, escala 1 para 100 beleza? Fechado, maravilha em seguida eu vou botar o nome da minha planta aqui embaixo, tá? então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer aquele velho, velha cópia então pressiono o ctrl, desloca e posiciona aqui onde ela deve ficar então eu vou botar ela mais ou menos por aqui vou editá-la, então basta dar um duplo clique e eu vou botar aqui o nome do meu corte ah Diego, eu vou só botar corte, vou só botar aqui corte mas obviamente você, eu vou botar aqui, corte a linha, corte b, b linha depende da sua representação lá no projeto arquitetônico, beleza? isso aqui não vem ao caso agora em seguida se você quiser trocar aqui a fonte e tudo mais você já sabe, basta selecionar as duas, pressiono shift e trocar aqui de maneira simultânea uma outra coisa importante em relação a sua vista é o seguinte é o seguinte, você pode clicar na vista e vir aqui na opção de modelo do SketchUp aqui eu tenho as informações sobre ela, então eu tenho a cena, tenho a exibição padrão eu tenho a escala, eu tenho todas as informações sobre essa vista aqui e um detalhe, se eu quiser por exemplo trocar a cena em vez de ser a planta abaixa dois, eu posso dar um clique aqui e trocar posso trazer o corte, posso trazer a perspectiva eu posso trocar o conteúdo da minha cena através aqui simplesmente do modelo do SketchUp, então volta pra planta abaixa dois a gente já consegue ter aqui nossa visualização e uma dica muito boa pra transformar isso aqui em vetor é o seguinte, quando a gente tá aqui na nossa cena dá um clique nela, vem aqui em vez de rasta coloca vetorial, isso aqui é o pulo do gato quando você dá um clique em ok observa aí que já vai mudar a visualização do seu projeto a gente vai conseguir trabalhar nele com mais propriedade então não esquece disso, você tem que toda vez que for trabalhar no layout você trouxe a planta, tem que trocar aqui de raster para vetor duas horas depois olha aí a diferença na visualização do seu projeto ficou massa uma outra dica que eu tenho que deixar pra vocês aqui agora antes de terminar a aula é a seguinte vem aqui na opção de arquivo configurar documento e observe isso aqui na opção de papel a gente pode mudar a resolução da tela de alta para média isso aqui vai evitar travamento vai deixar aqui mais fluido o nosso trabalho beleza? então troca pra média depois quando você for imprimir você pode voltar mas deixa em média que vai facilitar mesma coisa eu vou fazer aqui eu tô aqui com a opção antiga rasta quando eu vou mandar aqui transformar em vetorial ela vai dizer aqui que não a renderização, bababá dá um ok aí e observa a diferença na qualidade do seu traço ele vai ficar aí com muito mais detalhes muito mais bem elaborado no seu projeto dá pra ver a diferença aqui do projeto de baixo e do projeto de cima beleza? na nossa próxima aula eu vou continuar com vocês aqui nosso conteúdo vou começar a mostrar como é que a gente insere um preenchimento aqui na nossa planta baixa no nosso corte ou entre nossas paredes vou começar a inserir com vocês aqui elementos de planta de piso as cotas de nível como é que a gente calcula a área enfim vai ter muito conteúdo bacana então espero vocês lá valeu!